5 planetas 1 enemy remaining Ta comigo 3 Last player standing Planta, planta que o cover é meu Vou plantar, vou plantar Ué Nossa Cata lá na praia tomando sorrência Olha lá Toma Entra a bala do carai Mano, vira, vira, não vai ser, não vai ser Quer outro? Volta, volta Nós só precisamos dominar a rua que eu tenho ult Vou bangar Boa, bangou bem Hoje não E o motivo, qual foi? A gente tava aqui no banheiro Você deve morrer Você deve morrer Ai, que medo Nossa Planta, Planta, esquece, amor Não, 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 não A gente tá no meio A gente tá no meio Olha aí, olha aí Não, tem negócio desse não, velho Mata essa porra Eu já vi esse filme, viu? Eu tenho flor, eu não sei se foi do céu A Viper vai jogar um veneno no pé dela Fica vendo Olha, apareceu o miserável Meu É, fechou É mó paz Ô, ô, Zé Opa Vai sacar o inglês aí, cara Botou o jogo em inglês? Pô, tem que falar inglês aí O mínimo aí, né, cara É É Ai, gai Ai, gai Ai, não Caraca Deixar os vastos Com negócios Pô, ré Olha isso Olha esse filão da puta pra dançando, é? Droga moral aí Charles mandou 10 reais A freula Opa, meu bom. Boa tarde. O maluco é brabo. Mano. Ô, velho, tem alguém tirando em misa e trova, velho. É o Fabiano, velho. Tá calado. Ô, o coração chegou a bater. Mano, ô, ô. Não, não, na moral. Ó os papos dos caras aqui no chat, ó. Ele tem cara de ser falsa. Não tem parede agora. Que porra é essa, cara? Aí o porno não veio avançar nas costas, velho. Que cara é esse, cara? Avança. Opa! Ah, sim. Obrigado. Ô, meu amigo, você dá o ex pro cara, meu irmão. Pelo amor de Deus. E a dignidade? Toma. Eu achei que tinha uma parede, eu fiquei pra parede, viado. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Ô, louco, cara. Muito obrigado pelo sub. Tamo junto, velho. Eu não tô com o cartão colonado, não. A ideia nem dá pra dar o sub aí. Ô, velho. Colona um cartão logo aí, cara. Aí você põe um pix de sem conta aqui pra aparecer na tela. Ô, aí sim, cara. Mas quando eu for pra cadeia, não me envolva, não. O miserável é um jeito. Já tá bevendo. Já tá bevendo. Ô, louco, Deus. Todo dia, cara. KKKKKK joga o pistol todo com o burrito agachado. Só espero conseguir atravessar isso daqui no modo anão. Já te mamou aqui, ó. Para, roubado. Faveci. Ô, viado. Vou te denunciar, seu porno. Aí, DJ. Saudando geral pro jovem casal. Batendo pavulha. 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 É mamaneze. Batendo pavulha. 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 Olha, é bala na cabeça. Ô, muito fácil, cara. É muito fácil jogar isso. Ih, é um pulsinho. Então galera esse foi o vídeo de hoje eu espero que você tenha gostado Eu tô passando aqui pra agradecer pelos donates e pelas subs que nós conseguimos essa semana Nós chegamos a 11 subs lá no canal da Roxinha Então eu quero agradecer muito a vocês E lembrando que eu tô fazendo um live de quinta a domingo às 7 horas da noite Então se você quiser aparecer é só colar lá E outra vez que eu quero deixar é que aqui no canal do YouTube eu vou manter o conteúdo de shorts Vou trazer alguns vídeos com algumas partidas com uma edição mais simples Para continuar trazendo conteúdo aqui pro canal E vão ter os melhores clipes da live que vai ter uma edição mais elaborada Do jeito que vocês estão acostumados aqui no canal Então é isso, muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima, valeu!